Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maquieira na área, canal Alerta do Tempo. Pois é, massa de ar frio aí, deu um refresquinho, conforme foi avisado aqui no canal, tá? Um refresquinho em algumas regiões, principalmente ali o Rio de Janeiro, que também estava sofrendo com esse calorão, ali partes também do sul do país, resumidamente falando. Agora, os próximos dias, qual é o indicativo? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada na atualização, vamos lá. Então, o calor, ele retorna para partes da região sul, a gente nota isso nas imagens. Então, essas massas de ar frio trazendo esse refresquinho, porém, ainda vamos ter aí um calorzinho em abril também, tá? Então, a gente está nessa transição das estações do ano, a última semana de março, está as duas frentes frias, só que atualizando quem perdeu o último boletim aqui, a última atualização, por isso que eu peço para você se inscrever, que você vai ver que você vai ficar bem informado, né? Influenciou as regiões sul e sudeste, tá? Vou continuar a proporcionar um refresquinho aí, mas nem tanto, tá? Nem tanto. Porque quando a gente pega aqui, já para amanhã, a gente vê que a massa de ar frio, ela se desloca mais para o oceano, tá? O calor retorna para partes da região sul, tá? Na casa aí dos 30, 31 graus, a sensação ainda fica bem amena. Ali para o leste de Santa Catarina, Paraná, tá? Até dando uma esticadinha ali para o Rio de Janeiro e São Paulo ainda ameno, tá? Agora, quando a gente olha para a parte das chuvas, deixa eu abrir aqui, vamos dar uma olhada. Aí ele está indo até o dia 28, o SMWF, tá? Então vocês podem ver de domingo até segunda, né? Então vocês podem perceber o seguinte, que na terça-feira essas chuvas continuam a ocorrer, principalmente no período da tarde, né? Por causa do ar abafado, você tem umidade adentrando no continente, tá? Mas essas chuvas de forma bem irregular, até devido, claramente, ao afastamento dessa frente fria para o oceano. Então essas pancadas isoladas, temporais, pontuais, podem continuar a ocorrer, tá? Amanhã. No oeste, noroeste do Paraná, no centro, sul, leste de Mato Grosso, extremo oeste, leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e também em toda Minas Gerais, porém, destaque aí para Minas, próximo à divisa com o território fluminense. Sensação térmica ainda não tanto assim de muito calor. O dia 29 merece destaque, tá? Por causa disso aqui. Vocês podem perceber que a massa de ar frio, ela se encontra mais afastada no oceano. Aí, um novo sistema passa a se formar sobre a região sul, tá? Se tratando de uma região de cavado, um cavado meteorológico a se formar na região sul. Então as temperaturas voltam a subir um pouco ao longo do dia, proporciona a sensação de abafamento por toda a região sul, por todo o sudeste e centro-oeste. Sendo que a gente tem aliado o quê? Muito umidade e ar abafado. Então gera as nuvens de grande desenvolvimento vertical, né? A parte da convicção, que já foi explicada aqui, né? Então esses alertas para pancadas, até com forte intensidade, no fim da manhã, início da tarde, de noite, para toda a Rio Grande do Sul. Então essas nuvens de chuva, inclusive, começam a se desenvolver em Santa Catarina, Paraná. Estou falando do dia 29. A partir do período da tarde, a possibilidade de eventos mais intensos de chuva e de temporais. No boletim passado, eu até coloquei, olha, eu vou seguindo aqui com as atualizações. A atmosfera tem, assim, é bem dinâmica. Essa parte do tempo tem um dinamismo muito forte. Todas essas interações oceano-atmosfera. Então, a partir da tarde, a possibilidade de eventos mais intensos de chuva e temporais, na metade norte do Rio Grande do Sul, em todas as regiões catarinenses e paranaenses. No sudeste, também pancadas isoladas. Meio da tarde, início da noite, pegando o norte e o deste de São Paulo, Rio de Janeiro, região serrana, principalmente, o sul do Espírito Santo, regiões, novamente, Minas Gerais, próximo à divisa com o território fluminense. Mas isso ainda é um pouco prolongado. Porque quando a gente pega aqui... Ah, e tem outras regiões também aí em destaque. Vocês podem perceber o seguinte, que as chuvas mais intensas na última semana de março aconteceram justamente no dia 29. Mas a gente tem também alerta de granizo podendo ocorrer amanhã em Mato Grosso. A gente tem muita umidade vindo do mar. Está certo? Ainda de maneira isolada e passageira. Mas pode ocorrer isso daí. Mais ali na metade sul, Mato Grosso. Então, é... Região metropolitana de Cuiabá também. A gente pode ter alguma coisinha aí. Agora, chuva ali em Manaus. O pessoal perguntou também se Manaus ia continuar com isso daí. Aí sim, nós temos a zona de convergência intertropical aí ainda ativa. Pelo menos até sexta-feira, a gente não tem mudança, muitas mudanças nisso não. Na zona de convergência intertropical, que provoca o aumento da chuva sobre principalmente o leste do Amapá e o litoral do Pará. Roraima também. Diminui um pouco ali no Acre. Rio Branco ainda pode ter alguma coisinha. Mas é uma semana bem instável. Está pegando o norte do país também. Novos transtornos na região ali do Amazonas. Manaus. Importante citar isso também. Agora, até o dia 30, dia 31, a gente está com riscos, porque a gente tem atuação de cavados meteorológicos. Eles voltam a ocasionar essas pancadas bem isoladas, muito local. Então, eventos intensos podem ocorrer entre quinta, com o tempo um pouco mais firme, na sexta. Então, até o dia 30, dia 31, seguem alerta essas regiões como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, o centro e o sul de Minas Gerais, o oeste e o norte do Mato Grosso do Sul também. Essa massa de ar frio seguindo aí, ainda apontando para uma frente fria que atua ainda de forma mais costeira nessa primeira semana de abril, dando um refresquinho e ainda o potencial de chuvas abrangentes, tomando, por exemplo, uma região inteira. Ainda assim, a chuva ocorrendo de forma muito isolada. Então, essa massa de ar frio não consegue avançar tanto, atuando mais de forma oceânica. Então, traz mais um alívio para o calor mesmo. E qualquer novidade, eu posto aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. quem puder realizar essa colaboração no canal, muito bem-vindo. O link já está na descrição. Inscreva-se também lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. Tem muita informação, muita curiosidade, muito conteúdo de utilidade pública. Eu garanto que você vai gostar e você vai interagir. Tá certo? Um forte abraço. Fique na paz. Muito obrigado pelo crescimento, pela confiança aqui ao meu canal. Fique na paz.